É uma mistura já feita, vamos dizer assim, inaugurada pelo Raimundos e pelo Chico Sais na década de 90. Vocês não devem ter acompanhado, mas devem conhecer bem as bandas. Foram as primeiras bandas, rompeu o conduto do Sepultura, quando eles colocaram elementos dentro do heavy metal, que era quase um tabu. Então, eu acho que hoje enriqueceu muito. Hoje a gente tem bandas, aí se cita o brasiliense Arandu, Uraquá, que toca heavy metal com elementos regionais e cantando em tupi-guarani. Eu acho que essa misturada tem muito a ver a nossa cara da baixada. Eu acho que a gente lá, por exemplo, os primeiros eventos de hip-hop e rap com rock foi a gente que fez lá na década de 90. A gente produziu o Elos Rock, a gente ajudou uma série de espaços lá, que foram a origem da Concausa, na verdade. A gente considera Concausa desde a década de 80 como aprendizado, apesar de nós considerarmos os últimos 10 anos de constituição trabalhando no conceito. Para vocês, como é que a banda, como é que a música significou para torná-los visíveis na sociedade, para torná-los protagonistas na baixada do Fluminense? Eu acho que a música, assim, para mim é uma coisa que ela me salva. Acho que sem música na vida não tem graça, assim, sei lá. A gente tenta, a gente trabalha, a gente vive. É, mas, sabe, aí isso é uma coisa muito emocionante para a gente.